Opa galera, da Vecnaria trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo dicas incríveis que vão te ajudar a melhorar muito jogando no controle Então se você quer melhorar, vem comigo e bora lá pra mais um vídeo Mas antes não se esqueça de deixar aquele likezão E também caso você não seja inscrito no canal, eu te convido aí a tá se inscrevendo Porque cara, aqui eu posto vídeos novos praticamente todos os dias De ranking, de campeonato e etc, tá? Então já se inscreva aí, se você puder, claro né, vai me ajudar muito E também quem puder estar me apoiando na loja, o meu código é da VP Igual está aparecendo aqui na tela Quem puder dessa força, eu vou ficar muito grato porque é algo que me ajuda muito mesmo, beleza? Mas agora bora lá, mas antes de eu começar dando as dicas Eu quero falar porque eu resolvi trazer esse vídeo, tá? Eu vi que muita gente aí, tanto no YouTube, no TikTok Veio me pedir algumas dicas, né, pra melhorar no controle, tá? Então eu vi que a rapaziada aí tá bem interessada em melhorar, né? Está procurando dicas pra melhorar no controle Então pra você que quer dicas, eu trouxe aqui no vídeo de hoje Várias dicas que vão te ajudar bastante, beleza? Mas agora então, sem muita roação, bora lá Não se esqueça também, fica até o final do vídeo porque vai ser muita dica boa, tá? Não pule o vídeo depois da primeira dica Porque vai ser bastante coisa boa, então acompanha até o final E bom, a primeira dica que eu quero dar pra vocês É vocês estarem jogando bastante screen e ranked, tá? Isso pra mim é indispensável, tá galera? É muito importante mesmo a screen, né? Pra vocês estarem treinando aí o seu endgame, né? Muito importante, a melhor forma de você melhorar seu endgame Cara, se você conseguir jogar screen toda semana Praticamente todos os dias Vai ser muito bom E com certeza você vai melhorar muito o seu end, tá? Eu vou estar deixando o servidor de screen, né? Caso vocês não conheçam nenhum Vou estar deixando um aqui embaixo na descrição Que pra mim é o melhor que tem atualmente Tem screens lá todos os dias Então é isso, tá? Tenta jogar aí toda semana, beleza? Não precisa ser todo dia se você não conseguir Mas tenta quase todos os dias Porque, cara, vai te ajudar bastante Eu garanto, beleza? E a ranked também, na minha opinião, é bem dispensável Porque ela vai te ajudar bastante aí Você melhorar a sua fight Apesar de muita gente falar que ranked não treina nada Que não vai te ajudar a melhorar Na minha opinião, é muito bom, beleza? Galera, pra vocês melhorarem a sua fight, tá? Então eu recomendo também vocês estarem jogando ranked, beleza? E, cara, na minha opinião é importante você jogar ranked Só que, tipo, rushando, beleza? Galera, não joga, tipo, safe, assim Joga rushando bastante aí Pra você conseguir treinar a sua fight, tá, mano? Porque não adianta jogar ranked pra treinar a fight Só que se esconder, né? E fazer só uma kill, né? Tenta rushar, mesmo que você perca Vai fightando aí Porque é muito importante, tá, rapaziada? Mas agora bora lá pra próxima dica Que é vocês terem uma rotina de treino, tá? Essa dica eu já dei aqui no canal, né? Quem me acompanha já deve conhecer essa dica, né? Já foi bastante vezes E, cara, apesar de muita gente saber que é importante Tem gente aí que não faz, tá? Mas eu recomendo demais, tá, cara? A rotina de treino é algo que ajuda bastante mesmo Eu sei, tá, cara? Pelo menos na minha opinião Não é o bagulho mais legal de se fazer, tá ligado? É muito melhor você, sei lá Entrar no jogo já jogando uma ranked Ou, sei lá, um campeonato Mas é muito importante vocês estarem fazendo Rotina de treino, tá, galera? Porque ajuda demais Então, cara, faz lá Põe um mapazinho de free build De peace De oni 200 Que vai te ajudar muito Atualmente eu não tô conseguindo fazer Minha rotina de treino completa Porque, cara As armas que estão no jogo atualmente, né? Que são as armas do capítulo 5 Não chegaram ainda no modo criativo Então, por exemplo, não tem oni 200 com a 12 do capítulo 5 Não tem mapa de x1 com as armas do capítulo 5 Então tá mais difícil de você ter uma rotina de treino tão completa Mas quando as armas do capítulo 5 Ficarem totalmente atualizadas no modo criativo Eu recomendo vocês fazerem uma rotinazinha bem completa aí Caso você não tenha uma ainda Beleza, galera? E, cara A terceira dica que eu quero dar pra vocês É vocês estarem indo x1 Com players que são melhores que você Beleza, cara? Porque, assim Vamos lá X1 é algo muito importante na minha opinião também Pra você treinar a sua fight, tá? Eu recomendo vocês jogarem bastante aí Até pôr na sua rotina de treino x1 Beleza? Mas, cara Não adianta você ir x1 Com aquele seu amigo Que você sabe que você sempre ganha dele Tipo, de 10 a 0 Que você sabe que ele é ruinzinho Não adianta, galera Porque, cara Você não vai evoluir indo x1 Com uma pessoa que você é muito melhor que ela Beleza, cara? Não tô falando que você vai ter que parar de jogar Tá ligado? Com essa pessoa que, tipo Você ganha de 10 a 0, tá ligado? Com seu amigo que você achar ruinzinho Não Você pode jogar com ele Mas é importante você jogar também Com pessoas que são melhores que você Beleza, galera? Pra estar treinando aí o x1 Que é isso sim que vai treinar, tá? Então tenta procurar aí Algum seu amigo Que sabe que ele é melhor que você Ou também ver alguém no Discord Tá ligado? Porque isso vai te ajudar bastante, tá? Não adianta você ir x1 Pra treinar com uma pessoa Que você sabe que você vai ganhar Com muita facilidade Tem que ser um desafio, tá? Você pode jogar com o seu amigo Que você sabe que você vai amassando no x1 Mas jogue também Com alguém que você sabe Que você não ganha com tanta facilidade Que isso vai te ajudar bastante A melhorar Beleza, rapaziada? Agora, a última dica Que eu quero dar pra vocês É vocês estarem fazendo VOD review, tá, mano? Isso aí é bem importante, tá, cara? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai lá fazer um VOD Pra quem não sabe É meio que uma análise da sua partida Beleza, galera? Vamos dizer assim Você vai lá Vai flipar, tá ligado? As partidas do seu campeonato Se você conseguir olhar lá Pelo modo replay Do campeonato que você jogou E você pode tentar, tipo Ver, por exemplo Que você está errando, tá ligado? Ver as fights que você morreu Ver o que você fez de errado Tenta identificar Por que eu morri nessa fight? Será que eu editei na cara? Será que eu pinei? Será que eu tô precisando melhorar a minha mira? Tenta analisar Beleza, rapaziada? O que vocês fizeram de errado Se você pinou Editou na cara Ou fez outra coisa aí De errado Tenta ver, tá O que fez você perder a partida E tenta melhorar esses erros Que sabendo o que você está errando É muito bom pra você arrumar, tá? E a melhor forma de você ver O que você está errando É assistindo só a partida, tá? Fazendo então o VOD review No VOD review também Não é só ver seus erros Você pode ver seus acertos E estratégias que estão dando certo também Certo, rapaziada? Isso vai te ajudar muito aí A melhorar nos próximos campeonatos Beleza, cara? E essa é uma dica aí Que eu recomendo demais aí Pra vocês aí Poyer de controle Não só poyer de controle Mas qualquer poyer, tá ligado? Tem quase mouse Qualquer poyer aí Não somente aí pra controle Essa dica, certo? E rapaziada Outra coisa que é importante É não você fazer VOD Só das suas partidas Mas também das partidas Do pro poyers, tá? Rapaziada De pro poyers aí Que você viu Que se destacou Por exemplo Vamos ver lá Na próxima semana Você vê quem ganhou A Cash Cup do Um exemplo Frost e Digueira Tá ligado? Só um exemplo Vamos supor que eles ganharam A Cash Cup do Você pode assistir As partidas deles E tentar ver O que eles estão fazendo Aí de certo Beleza, galera? Então é muito importante Você fazer VOD Review Das suas partidas E dos propoyers, tá? Essas dicas são muito boas Pra você melhorar No Fortnite, tá? Cara, se você é Tecoado e mouse, tá? Essas dicas podem funcionar também Não são dicas exclusivas Pra controle, beleza? Cara Todas aí funcionam Aí pra tecoado e mouse também Mas é isso, tá? Rapaziada Muito obrigada geral Que assistiu esse vídeo Até o final, tá? Mano Tentei ajudar Mais pra mim a vocês, tá? E é isso Tamo junto Valeu, famo E tchau, tchau Tchau, tchau